Voltamos agora com a entrevista do dia e a minha convidada hoje é a empresária Paula Mané, fundadora e diretora de Lojas Armel. Paula, prazer em ter ela no programa. Prazer, prazer me não estar aqui falando um pouquinho dessa minha história com a Armel e nesse bate-papo contigo, um prazer muito grande. Paula, quando surgiu a marca Armel? A marca Armel surgiu em 2017, num desejo meu e do Dudu, de trazer essa leitura das grandes marcas, dos grandes fast fashions aqui pra Gramado. E imprimir esse DNA também gramadense da moda de Gramado nesta marca. Fast fashion hoje tu tem no mundo a Zara e a HM, que são as mais notáveis nessa área. Como se atualiza em termos de moda tão rapidamente? A Zara foi pra nós um grande case que a gente estudou muito. Hoje ela é pra mim a grande marca de fast fashion. E a gente se atualiza... Hoje tá muito fácil se atualizar, na verdade, né? Os desfiles estão passando, a gente se atualiza através das semanas de moda, através dos Instagrams de moda, sempre fazendo essa mescla entre o que tá lá no desfile e o que tá se usando verdadeiramente na rua, né? Porque isso tem que casar isso pra que isso se... Vamos dizer... Pra que isso se torne uma alternativa comercial. E também trazendo a moda de Gramado para essas tendências. Ou essas tendências para o uso dentro de Gramado. Que é diferente do restante do mundo. Falando em tendências de Gramado. O que vende e o que não vende em Gramado? O que é sucesso em Gramado é a moda inverno, né? São os casacos, são as blusas de modal, as malhas, os cachecóis, as botas. Isso sempre é sucesso. E interessante que isso é sucesso muitas vezes o ano todo, né? Aqui a gente se permite usar essas roupas mais chiques, mais glamurosas o ano todo. E o que não faz sucesso aqui em Gramado é a blusa sem manga, muito aberta, o chartinho, a rasteirinha muito aberta. Isso realmente as pessoas consomem muito pouco aqui em Gramado. Durante muito tempo lá no Parque Snowland, o produto mais vendido lá foi meia. Porque tinha mulheres que iam sem meia, iam de rasteirinha para um parque de neve. Então tem muita gente que vem para Gramado com a roupa inadequada. Ocorre muito de chegar na loja e comprar um casaco porque não veio com roupa para frio. Ou então uma roupa mais leve porque imaginou que fosse mais frio em Gramado? Acontece as duas coisas, as duas situações, Miron, mas muito mais para o frio. As pessoas se preocupam quando elas compram a viagem para Gramado, elas já passam a se preocupar no que vão vestir, tu acredita? Então elas já estão ali vendo os nossos blogs, olhando as nossas lojas, o nosso Instagram. E já estão nos pedindo que roupa eu levo aí quando se for em outubro, se for em julho. Elas já estão preocupadas, mas mesmo assim acontece muito porque elas não têm a noção do quão frio é aqui. Então elas vão até na loja para comprar aquele casaco a mais ou aquela segunda pele a mais para ficar quentinho. De qualquer maneira o que a gente vê nas ruas aí são mulheres muito bem vestidas. Então elas vêm para Gramado buscar a experiência de estar em Gramado bem vestida. É, é isso aí, na verdade, a Armel está buscando agora nessa nova gestão, é trazer isso, é fazer com que as pessoas que venham para Gramado busquem a loja para saber que elas vão estar bem vestidas em Gramado, que elas vão poder viver Gramado da melhor maneira se elas derem uma passadinha na Armel. A gente tem todo o know-how para vestir todos os turistas e todas as pessoas da comunidade da melhor forma para tirar o maior proveito e criar as melhores memórias aqui em Gramado. A Armel tem três lojas, quais são os planos para o futuro? Nós temos as três lojas e o nosso plano agora, para iniciar agora no segundo semestre, é fazer da Armel, a loja matriz, uma loja 4.0. O que a gente quer fazer? A gente quer criar experiências sensoriais para as pessoas, para que a compra seja divertida, seja intuitiva, para que ela crie e acesse os cinco sentidos dela e com isso ela vai desenvolver uma memória afetiva positiva. E o nosso maior desejo é que essa memória perdure e um dia lá, quando ela estiver na casa dela, com um dia qualquer, e ela abre o armário dela e ela veja aquele casaco que ela usou aqui, isso traga uma memória e uma sensação de felicidade para ela. É possível estar na moda tendo pouco dinheiro? É possível, é possível. A gente hoje trabalha com multimarcas, a gente não trabalha nada com grife e tudo que a gente vende tem um preço acessível. E isso é o que mais nos inspira no dia a dia dentro de loja. Porque as pessoas que vêm para cá, elas querem que a gente abra Armel nas cidades dela, elas querem que a gente faça a expansão da marca, porque elas dizem eu não acredito que eu estou comprando um produto bom, bonito, que eu vou me sentir bem, vou estar na moda, quentinho e com este valor. Paula Mané, muito obrigado pela entrevista. Obrigada, Mirão. Foi um prazer. Este foi o programa Gramado Notícias, que volta amanhã, 7h30, aqui pela Gramado TV e também pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Você fica agora com imagens do novo espetáculo de patinação do Parque Snowland. Uma boa noite. Gramado Notícias, oferecimento Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E sempre bom, qualidade e economia todo dia.